Fala galera, WP Dicas tá na área com mais um vídeo pra vocês. Neste vídeo aqui de hoje eu vou mostrar pra vocês aqui algumas dicas pra você tá melhorando a sua gameplay jogando online e com seus amigos, várias dicas aqui que muita gente não conhece, muita gente que tá migrando do PES pra jogar o FC24 e vou mostrar pra vocês aqui como tá jogando e com algumas dicas bem legais. A primeira galera que eu uso muito, sempre utilizei no PES, foi fazer o jogador passar. Apertei L1, tô mirando lá, o meu jogador lá de cima já passou, já viram que ele tá lá no ataque correndo igual um doido. Aqui agora, vou mirar no The Jungle, ele passou também, vou mirar no meu zagueiro também, passou. Pra fazer isso aí é só apertar o L1 duas vezes, dá dois cliques, o jogador já passou de novo, viram só? Só dá dois toques, aonde ele estiver mirando, aonde ele estiver correndo, tô apertando duas vezes, passou lá em cima. Agora aqui em cima, passou de novo, viram só? É a dica principal que eu dou pra vocês. Deixa eu mudar a câmera aqui um pouquinho, deixar a câmera mais perto. Ó, deixa eu deixar nessa dinâmica que vai ficar melhor, pra vocês entenderem. É, o X galera, todo mundo sabe que o X a gente dá um passe legal, ó. Aqui é só com o X, ó. L1X também tem o famoso Antio, né, que tinha lá na época do Play 1, o jogador já passou ali. Só que a dica que eu vou dar aqui pra vocês do X, galera, é uma dica aí que eu acho que muita gente não usa, muita gente também nem sabe, e muitos ProPlay usam essa dica aqui, ó. Qual é a dica, WP? É o X duas vezes, cara. Esse X duas vezes, dificilmente a defesa, né, o seu adversário vai tá pegando, ó. Como é que é esse X duas vezes? Ele vai dar um passe meio que no alto, ó, viram só? O DX duas vezes, ó, o toque vai no alto, ó, viram só? X duas vezes, ó. Ó, X duas vezes, ó, viram só? A bola, ele manda a bola tipo um passe no alto com o X, ó, um toque no X, ó. Viram só? Se o cara tiver pra te desarmar, você dá esse X duas vezes, ó, ele manda a bola no alto tranquilo. É, uma dica aqui também é importante, se você tá sendo marcado aí, ó, eu dou bolinha também, que o jogador consegue mandar bolinha bem de leve, consegue mandar o toque aí no alto. É, outra coisa aqui, galera, é o triângulo em profundidade, cara. Como é que faz esse triângulo em profundidade? Duas vezes triângulo, ó. Viram só? Mandou lá em profundidade pro Lewandowski. Deixa eu mandar a bola lá atrás de novo pra recompor. É, esse triângulo em profundidade é duas vezes triângulo, cara. É, dificilmente eu vejo alguém jogar com essa, essa dica, né? Geralmente você vai mandar ela para o centroavante, ó. Mandei lá pro Lewandowski, viram só? A bola vai tipo no alto, cara. Ela vai quicando igual o X. Deixa eu só diminuir aqui de novo a câmera pra ficar melhor pra vocês. Fica um passo aí bem legal, né? Pra quem gosta de tá jogando aí, é, mano a mano, né? Ó, o jogador passou lá. Deixa eu fazer o jogador passar, ó. Ó, viram só? A bola vai no alto. Então essa bola no alto, no triângulo duas vezes, vai ficar mais difícil pra zaga adversária marcar. Porque rasteiro, facilmente o seu adversário vai conseguir pegar essa bola. Só que se você mandar esse triângulo aí duas vezes no alto, claro que aqui a máquina tá num nível devagar, bem fácil, né? Claro que se você mandar a bola no alto, o rasteiro, né, o seu adversário vai conseguir pegá-la. Ó, mandei no alto lá, o triângulo, viram só? A bola foi no alto. Fica a chance melhor de você tá tendo aí uma oportunidade maior de sair na cara do gol adversário. É, outra dica aqui, galera, também muito importante. Só esperar o goleiro mandar a bola aí pra nós. É a dica de você segurar o R2. Ou no seu aí, se tiver o R1, que é um modificador de chute colocado, quando você manda o R2, aqui no meu caso, ele dá tipo o drible da vaca. Ó, vou, deixa eu ver, tem que ser um jogador descosta. O jogador descosta fica melhor. Vou segurar, ó, ele dá tipo uma virada de corpo, né? Vai depender da jogada. É, o drible da vaca vai acontecer muito. Se o jogador tiver na ponta, descosta. Deixa eu ver, eu tenho que mandar pra um jogador aqui que vai tá descosta, cara. Pra vocês terem a noção, ó. Opa, não foi. Tem que ser pro jogador que vai tá descosta, ó. Se eu segurar aqui o R2, com o jogador que é o centroavante, que tá descosta pro gol ali de lado, de perfil, ele vai dar aquela virada bem rápida. Tá, galera? É, outra coisa aqui também importante. É, vocês viram que nesse FC24 eu curti bastante que tem como você direcionar o passe. No caso ali do triângulo, com o triângulo e R2. No caso aqui, o modificador de chute colocado, né? Você consegue direcionar o passe pra onde você vai mandar. E eu curti muito essa opção. Eu gostava de jogar muito com essa opção. E vou mostrar pra vocês aqui como é que funciona. Vou segurar o R2. E olha só, antes da bola, antes do jogador tirar a bola do pé, a gente consegue mirar pra onde a gente vai mandar, ó. Mandei lá pro Rafinha. Isso aí é uma coisa bem legal que eles adicionaram nesse jogo. É, antes da gente direcionar o passe, né, ó. Direcionei e mirei lá em cima, viram só? Antes do jogador tirar a bola do pé, a gente consegue fazer essa direção, viram só? De novo. Então ficou muito, muito legal, né? Ficou, vai ficar bem mais interessante estar jogando FIFA, ó. Viram só? Você segura R2. Isso funciona, acho que só com bolinha e triângulo. Acho que com X normal. Não vai, não vai tá funcionando, tá, galera? É só com R2 e triângulo. Deixa eu só mostrar de novo vocês aqui, ó. Vou mirar lá em cima, ó. Viram só? Rapidinho. Deixa eu mandar aqui embaixo, ó. Viram só? Você consegue direcionar o passe melhor, cara. Então isso aí, nesse FC24, ficou muito interessante. Dicas de finalização, eu vou mostrar em outro vídeo pra vocês, tá, galera? Tem o Super Chute, que você segura o R2, o R1 e o R2, né? E você consegue ter uma finalização melhor. Então as dicas são essas daí, pra tá deixando sua gameplay um pouco mais interessante. Pra tá ficando aí um jogo um pouco mais bonito, né? E quem sabe, no próximo vídeo aí eu mostro pra vocês aí dicas de marcação. Beleza, galera? Então, tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau e fui! Tchau, tchau!